Mais rápida, mais versátil, mais compacta e a única que retira o excesso de gordura dos alimentos sem abrir mão do sabor. Conheça a Turbo Fryer Philips Valita. Só ela conta com a nova tecnologia Twin Turbo Star. Sua base exclusiva em formato de estrela dupla acelera o ar quente e potencializa sua circulação em ainda mais direções. Fritando e assando mais rápido e por igual, ao mesmo tempo em que remove o excesso de gordura dos alimentos para que eles fiquem gostosos como fritos sem usar óleo. Turbo Fryer chega 20% mais compacta, mas com o mesmo espaço interno. E só ela vem com essa exclusiva forma antiaderente que prepara aperitivos, refeições completas e sobremesas deliciosas. Turbo Fryer Philips Valita.